Você está com quase 300 quilos. E qual você acha que é o maior problema nos seus hábitos alimentares? Sempre que eu como, como demais. Sei o que me faz bem, mas como demais. Você não fica satisfeita? Não, nunca fico satisfeita. O que você come entre as refeições? Qualquer coisa que estiver à mão, fácil de comer. É, gosto de sorvete. Sinceramente, gosto de tudo. Quem compra sorvete e essas coisas pra você? Meus pais fazem as compras. Então são eles que facilitam esses hábitos? Eles e o meu namorado. Você se exercita? Na realidade, não. Eu tenho dificuldade pra andar porque eu não consigo juntar os pés. É muito difícil do jeito que o meu peso está distribuído aqui e aqui. Isso é o que chamamos de lipolinfedema. E não tem cura, exceto a perda de peso. Você acha que pode me ajudar? Em que situação estaria disposto a fazer a cirurgia? Bom, o paciente tem que ser proativo, entende? Não podemos ajudar as pessoas que vão prosseguir a longo prazo. Esta é uma situação ruim. A Amber está cercada de facilitadores na família. Ela tem que estar disposta a fazer as mudanças de que precisa. Quero que ela perca algum peso antes que eu considere qualquer tipo de cirurgia. Sempre recorro à comida em busca de consolo pra me confortar. Não posso mais fazer isso. Tenho que me reprogramar e... fazer a mudança agora pra que o médico continue me ajudando. Eu sei que sou capaz. Hoje fiz a minha própria comida. Rod foi e comprou o fast food. Eu tenho que aprender a vencer a tentação. E foi bom pra ir me acostumando. Pela primeira vez, eu estou comendo porções saudáveis e menores. Também vou sair e me exercitar. Começar a andar de novo está sendo difícil. Dói e é difícil. Ser mais ativa é o meu foco principal. Porque eu sei que não é só com dieta, mas também com exercício que eu vou vencer. Parece que você está no caminho certo. Perdeu bastante peso e está pronta para a cirurgia. Fantástico. Animada? Estou, mas com um pouco de medo da cirurgia. É, eu sei que assusta. Mas é o único jeito de você baixar para o seu peso ideal, certo? Ótimo. Vamos marcar a cirurgia o mais rápido possível, viu? Obrigado. Então tudo bem. É isso aí. Estamos chegando perto. É uma cirurgia de grande porte. E se eu fracassar? Esses pensamentos vêm todos de uma vez. Tenho medo de decepcionar a mim mesma e a minha família. Dois, dois, três. Vamos começar só levantando. Honestamente, subir e descer da cama é a parte mais difícil de andar. Eu estou me concentrando num dia de cada vez. Minha preocupação agora é me recuperar e fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho a melhor equipe de suporte aqui. A minha família. Eu sei que poderia fazer isso sem eles. Mas com eles aqui eu me esforço mais. que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. E o que eu tenho que fazer? Obrigado.